Quem diria, cê notou minha mudança Ando atrás de segurança, mas é só pra preservar Proteção tá forte, é que eu ando com os malotes Mas só vale o que tem, eu tô na cena de gastar Visitando vários shop, coleção de Nike Shop Pra combinar com a minha pós, uma roupa nova pra fuga Passei um novo spot, só praticar quem tem pós Tem um louco que se envolve, ganha o que mais gasta E tá tendo as condição, então tô curtindo o momento Empilhando notas, fazendo os investimentos Afogando as mágoas no copo de destilado O bolo bolado faz as incertezas se afastar Só contando nota, uma parte empacota Manda pra Suíça, aqui lá é lugar bom de guardar Pra ser a PM, os bico me veja treme Minha 40 canta mais que o parceiro pode parar Duvida constante da parte dos arrogantes Donde vem a nota, esse puto passou a contar Deve tá roubando, traficando Tô me adiantando Me esforçando pra me aposentar Tão falando e eu tô trabalhando É no sigilo, mano E o agulho começa a andar Independente do estado financeiro Não conforma a humildade com o que que se humilha Entre fama e grana, eu tô querendo dinheiro Parceria, eu não sou herdeiro Mas meu filho vai herdar 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 Mas meu filho vai herdar